Ser Vasco é ser intrépido tanto quanto leal. É ter o sentido da história do Brasil, afundir povos e raças sem preconceito. É ser navegante da esperança, não temer aventura, futuro, conquistas, calmarias ou tempestades. Ser Vasco é renegar o temor e ser popular sem populismo, ser valente sem arrogância e ser decidido sem soberba. Ser virtude, vontade, valor e vanguarda, tudo com o V da vida, o mesmo de Vasco. Ser Vasco é conhecer o grido do entusiasmo, esperar a hora de vencer e sentir o cheiro do gol. É incendiar estádios e extasiar multidões. É adivinhar instantes decisivos e saber decidir. Ser Vasco é ser mais povo do que elite, mais tradição do que novidade, mais segurança do que aparência, mais clube do que time, mais vibração do que delírio, mais vigor do que agressão. Ser Vasco é ousar, insistir, renovar-se. É gol, é gala, é garbo de uniforme original, cruz no peito, sonho na alma e amor no coração. Ser Vasco é sentir o gosto da felicidade, da vitória e do grito maiúsculo de gol. É viver a emoção de lembrar nomes, lendas, heróis e legendários craques, troféus, títulos, retratos, faixas, taças, copas e vitórias imortais. Ser Vasco é ter idênticos motivos para cultuar o passado, tanto quanto crer no futuro. Ser Vasco, enfim, é saborear com humildade o orgulho sadio da vitória merecida, do entusiasmo com motivo e da grandeza como destino.